É queridos amigos, beleza com vocês? Comigo não está beleza não, eu estou muito chateado Nossa, vontade de te chorar porque estou com uma encomenda presa nos correios desde o dia 6 de fevereiro Meus trabalhos estão todos atrasados Nem sei como eu vou embarcar essas encomendas no meu trabalho aqui no Rio de Janeiro De recuperação de somvitez e utilizo muitos correios para fazer esses transportes Mas vou ter que contratar empresa privada tipo Jadlog, Braspés, Via Brasil e outras empresas Como a Generoso também que tem um bom produto, eles trabalham com isso melhor Porque trabalhar com empresa do governo estatal, correios, é isso que acontece gente Essa notícia de ontem do jornal Extra Foi da hora 16h24 do dia 23 Funcionários do Correio planejam paralisação em Jacarepaguá Porra, brincadeira cara, brincadeira Porra, o Brasil já está numa merda danada A gente quer trabalhar, a gente precisa de matéria-prima Que vem porra lá de São Paulo Porque a gente acabou ficando rendido Rendido lá para o poder da China Que a gente vai ter que ficar sempre adquirindo peças importadas Nem só da China, mas dos Estados Unidos E maioria dos meus distribuidores, dos meus fornecedores em São Paulo Que eu tenho que comprar Porque a maioria das lojas distribuidoras do Rio de Janeiro Foi de porta fechada, ou seja, fechou, quebrou Que é o que o Rio de Janeiro e praticamente o Brasil caminha Quebrar, vai quebrar isso E já estamos chegando quase no final do Brasil Porque os Correios parados, cara Você tem que parar o teu trabalho Parar de atender os teus clientes Entende? E no final do mês? As tuas contas? Pô, lê aqui a informação Minha encomenda está lá desde o dia 4 do 2 Meu encomenda chegou em São Paulo São Paulo, Rio e chegou no dia 6 do 2 Aqui do cara, 4 do 2 Se você não tiver a cabeça no lugar e o pé no chão Você faz besteira Verdade Tive que cancelar minha vistoria Porque não tenho peça do carro comigo Bando-te a toas Você, né? A 15 E vai ganhar um joinha Mas vou ter que Logar no site Mas porra, gente Eu estou aqui indignado 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 Tá? Eu tenho cliente que A gente já está até marcando Ele vir aqui no Rio de Janeiro Para pegar o equipamento e o som dele Entende? Porque Ou eu mandar por transportadora Mas o problema de mandar para transportadora É que Pelos Correios É 30 reais Mas pela transportadora Acaba saindo por 50 Mas acaba é que Você paga, chega Entende? Você vai pagar por um serviço mais caro Mas você tem a certeza que Vai chegar Porque, pô Os caras ganham milhões, pô Patrocina, pô Aí os partidos aí Patrocina, propina Coisa e tal A gente só vê escândalo no Correio Pô Tem que logo privatizar isso Entende? Eu estou indignado Eu estou revoltado Abraços, pessoal A G Informática Eletrônica Do Som Vintage ao Notebook Agradece a sua visualização Muito obrigado E faz o trabalho E faz o trabalho E faz o trabalho